Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Vamos louvar ao nosso Senhor, né? E hoje eu vou cantar pra vocês a música da Bruna Carla, advogado fiel, tá bom? Vamos lá? Não vou me preocupar com as perseguições Com as pedras que me lançam Jesus está por perto Eu posso confiar Eu posso descansar Jesus está por perto Pra falar atire a primeira pedra Aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Toma minha dor pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de tuas destras Isso é fato consumado Que os meus casos impossíveis Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já marcou Garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro e justo pra sempre Fiel Advogado fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Senhor é pra mim Um advogado fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já marcou Garantiu de novo Garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro e justo pra sempre Fiel Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já marcou Garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro e justo pra sempre Fiel Oi meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo na praia do Lago Azul E vou estar mostrando pra vocês um pouco daqui da passarela Vou estar andando lá em cima e mostrando pra vocês Vamos lá comigo? É isso aí, a gente está de máscara também A gente está de máscara porque É ano novo aqui, está tendo muita gente É ano novo, aí aumentou mais o envolvimento de gente aqui A gente tem que se proteger É isso aí, aumentou É isso por causa da Covid, né? O envolvimento, né? Então tem que se proteger, né? É melhor se proteger do que... Tem bastante gente, olha lá Tem bastante gente, olha aí, muita gente Então é isso aí, então a gente está de máscara hoje Agora nós vai para... Dá um pouco aqui Vai estar na passarela aqui Vai minha filha Vai na frente com sua mãe, tá? Não mostramos aqui ainda, né? Para vocês? Não Não Aí voltamos aqui para mostrar para vocês Ali é uma passarela Mostra para eles É, lá tem outra passarela Tem outra lá Outra lá e a outra aqui Aqui está interditado por causa da Covid Mas mesmo assim as pessoas vêm Dão um jeito de vir Né, mozão? Está interditado, né? Mas aqui eu acho É... O povo não... Não respeita, né? Muita gente respeita Tem outros não, né? E assim vai É a vida, né? É Olha lá as pessoas tomando banho E eu vou segurar aqui Porque eu tenho medo de altura Né, mozão? Pode? Pode ir? É, não Nós vai mostrar Quando nós chegar É, lá na frente Nós vai Mostrar a paisagem aqui Aqui é São Simão, Goiás Bem vazio Muito vazio mesmo Vazio Vou mostrar pra vocês A divisa da água Mais ou menos A divisa da água Vai lá, ó Aqui, ó A divisa da água Vai lá Mais ou menos ali, ó Quando está bem cheio Bem cheio Às vezes ainda vai lá, ó Lá no pé daquela parede lá Do muro lá Tá muito vazio Olha aí, ó Bastante vazio mesmo Tá muito vazio Cuidado com o seu talbo aí Pisa mais na beirada Meus amores Eu estou fazendo isso Só por você Com o meu de meia altura Né, mozão? É Tá bastante vazio Bem vazio mesmo Tá muito vazio Tá bastante vazio E o divisa da água azul Lá já está bem mais cheio Né, mozão? Ele encheu Já, pegou mais água lá Vou estar mostrando pra vocês Depois Ele encheu Esse daqui já não E era pra ele estar cheio também, né? Era Aqui está bem vazio Bem vazio Teve mais cheio Teve mais cheio aqui Agora está bem vazio Vista 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 bonita Muito bonita Trazer pé Mais perto Olha aí Muito bonito Olha aí Tchau 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 muito bonita a vista muito linda agora nós vamos voltar a continuar até o fim da passarela e eu segurando porque eu estou com isso que é muito alto, né? é quantos metros de tráfego vai ter? tem bastante, né? é muito alto é agora não está bom para cair não agora quando ele está bem cheio até que é bom, né? para quem sabe nadar é bom para quem não sabe Deus me liga não vou lhe na ponta não é aqui ah, e aqui é meu limite gente não vou lhe na ponta não que eu tenho medo ah, não para com isso eu tenho medo meus amores eu morro de medo de altura venho até aqui eu fico tontinho tontinho aí tem faz medo não aí, ó chegamos no fim, ó bem alto bem alto mesmo muito alto muito alto agora mostra agora mostra o ponto de cima, né? bastante alto mesmo ó, vê vê aqui, ó o tanto que está alto aqui aqui é a escada é aí uma escadinha pra quando a água tiver aqui o povo descer aqui pra tomar banho pra descer na água descer e subir olha a divisa da água aí ó trem é muito alto muito alto mesmo e galera hoje é o primeiro do ano hoje é o primeiro do ano novo, né? 2021 hoje é o primeirão a gente veio aqui pra pode gravar essa essa paisagem aqui maravilhosa pra vocês e a gente está de máscara também olha que tem bastante gente tomando banho muita gente tomando banho olha lá tem bastante tem bastante a gente está de máscara gravar um pouco dessa paisagem aqui maravilhosa paisagem linda olha lá lá do outro lado tem bastante carro tem muita gente lá lá do outro lado muita gente até ali mesmo tem lá do outro lado olha lá olha lá muita gente um pouco está esparramado né? porque se sair algum chiadinho é o vento é o vento a gente está aqui em cima da passarela vai pegar um pouco de São Simão a paisagem aqui olha como que está vazio São Simão aqui é praia do Lago Azul aqui é praia do Lago Azul São Simão Goiás bem vazio mesmo bem vazio bem vazio aí deixa sair tem bastante gente ali né? né? então sem máscara é isso aí lugar lindo e maravilhoso né? muito bonito está tão gostoso aqui gente está gostoso fresquinho né? paisagem linda maravilhosa olha lá olha que gostoso é bom mas não tem coragem não para a gente que só vai trocar ó de hum não 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 é que é é é Olha lá galera que paisagem linda, paisagem bonita A lanche lá Está subindo devagarzinho, está indo devagarzinho Olha lá E é isso aí Minha paisagem linda Muito bonita E com essa paisagem linda né mozão Eu vou falar tchau para vocês meus amores Então foi esse aí o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Estou de máscara Porque a gente está se prevenindo aqui do Covid Tem muita gente aqui na praia E é melhor se prevenir né E é isso aí tá Um beijo no coração de todos vocês Fiquem com Deus Quem não é inscrito ainda se inscreva tá Deixa o like Beijos É isso aí galera Tchau 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 Tchau